A Marcha Nupcial é para te contar uma super novidade, mas calma aí, segura essa emoção, eu não vou casar, mas você pode realizar esse sonho. Já pensou oficializar a união com casamento civil no cartório e ainda participar de uma cerimônia ecumênica aqui nessa lindeza que é o Parque Linear, pois isso é possível e tem mais, sem tirar um centavo do seu bolso. Casar é caro? É caro, mas a Prefeitura de Sertãozinho vai te dar uma mãozinha. Vem aí o casamento comunitário. O grande dia será no mês de maio, claro, o mês das noivas, mas as inscrições já estão abertas e antes que você me pergunte o que é necessário fazer, eu já vou te contando. Primeiro, arrumar um noivo ou uma noiva, né? Depois, só comparecer ao CRAS mais próximo da sua casa, apresentar os documentos, se inscrever e esperar o grande dia. Eu já estou ansiosa!